Pessoal, estamos indo num restaurante, é bar, né? É restaurante bar, né? É um dos mais antigos, com certeza, de Balneário Camboriú. É muito, muito antigo mesmo, né, Vi? Exatamente, chama Tavares. Fica ali na esquina, eu não sei que rua que é essa daqui, mas é antigo, galera. E a comida é top, top demais. Que rua que é essa aqui, hein? Eu não sei. Olha, pra vocês se orientarem, é do lado do Shopping Atlântico, né? Quase do lado. Quase do lado, tem uma pracinha na rua. É na rua, tem a Avenida Brasil, que é pra lá, é na rua de trás da Avenida Atlântica e atrás da Avenida Brasil. É, entre a Atlântica e a Avenida Brasil, vem cá. Estamos chegando lá, eu vou filmar tudo pra vocês, a gente vai avaliar o Tavares. Segue a Avenida aí. É ali, ó. Nesse, nesse, nesse todo aí vermelho. Não tá mais. Seguamos, galera. Tá bom. Senta aí, Vi? Sim, né? Aham. Bola, obrigada. Bola. Esse turco mais de qualidade e acabou de ter ido. Muita, muita comida boa, muito. Tem mesmo, ó. Tem porção, tem pratos, ó. E o valor é bem justo, ó. Verdade. Tem lanche lá. Vira aí pra nós ver. Tá ao vivo. E aí, tá bom? Nós vai ver que nós vai pedir aqui, é o Dom Toc. Tá. É bonito o bauru daqui, ó. Pessoal, a gente pegou uma pizza do que, Vi? Meia palmito e meia marguerita. É o branco. Galera, qualquer pizza, você pode colocar dois sabores na mesma pizza, que deve ser em qualquer pizzaria, assim, né? Sim. A gente pagou 65 reais. Super barato. 10 pedaços. 10 pedaços. E pra ser um balneário com buru, é bem barato. É bem barato. Muito barato. Então, quando chegar, a gente volta pra avaliação. Jesus. Que linda. Que linda. Coisa bonita. Obrigado. Valeu. Obrigada. Vamos lá, Vi. Vamos lá, Vi, Vivenanço. Obrigado. Peraí. Tumatão. Pois é, né? Eu acho que eu nunca vi um tomate desse tamanho. Hum. Tafan, tá bom. Galera, bom vídeo. Essa é pizza de casa, sabe? Levando a marmita, né? É. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, vamos falar com vocês aqui, ó. A pizza não é... A gente tem que falar a verdade, galera. Às vezes é bom, é bom. Não é bom, não é muito bom. É que aqui tá a iluminação. É. Pessoal, a pizza... É igual no pizza que você faz em casa. É pizza de casa. É massa comprada em mercado. É massa comprada em mercado. Em mercado. Tipo assim, 65 reais. Não vale. Não vale porque ele não teve trabalho nenhum. Só teve trabalho de montar pizza. E não é... É exatamente o que a Vivi falou. É pizza para ser feita em casa, né? É. Ó, se vocês vierem aqui, o lugar é bom. É que a gente pegou pizza aqui. Os lanches são bons, que eu conheço. A comida, a comida mesmo, é bem gostosa, assim, tipo o prato executivo de arroz, batatinha frita, uma carne, é bem saboroso. Mas a pizza, vocês não perdem pizza. Galera, finalizando o vídeo, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Todo dia a gente tá colocando vídeo variado pra vocês de Balneário Camboriú. É onde nós tá. É. Beijo no coração. Falou, valeu! Tchau, 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 tchau.